Agora, vamos dar um giro aí das boas notícias hoje com a narração da Sheila Araújo. Confira só! Olha só que ideia sensacional! Freiras de Santa Catarina gravaram um vídeo bem humorado dirigindo um Fusca para ver se conseguem dinheiro para reformar o prédio usado para alimentar e ensinar crianças em situação de vulnerabilidade. Dizem que o carro de mulher é bem cuidado. Imagina só se for de freira, diz na gravação uma das irmãs do Lar da Menina, instituição filantrópica em Tubarão. O Fusca, ano 1981, pertence ao Lar há mais de 25 anos e o dinheiro arrecadado com ele será usado para fazer uma reforma de prevenção e combate a incêndios e revitalizar o refeitório das crianças. As irmãs garantem que o Fusquinha é abençoado, porque quase há três décadas as ajuda a recolher donativos. Agora eu tenho certeza que essa notícia vai te inspirar. Empatia e cidadania. De um lado, a falta de conhecimento de uma pessoa simples. E do outro, um jovem advogado que estudou os direitos do cidadão disposto a ajudar. Arthur Bolan, de 25 anos, ficou sensibilizado ao conhecer um idoso que sobrevive como artista de rua, mora sozinho e passa necessidade. De forma voluntária, o advogado deu entrada na papelada e conseguiu para ele aposentadoria, auxílio emergencial e saque do FGTS. Um músico conhecido como Zé Gaiteiro não sabia que tinha direito a tudo isso. Agora, seu Zé Gaiteiro conta os dias para receber o primeiro pagamento da aposentadoria, graças à boa ação do jovem advogado. Uma mulher pode ser a primeira pessoa do mundo curada do HIV sem o uso de medicação. Infectada em 1992, a paciente americana não precisou fazer transplante de medula óssea e não tomou nenhum remédio para conseguir se curar, segundo um estudo publicado na prestigiada revista científica Nature. A pesquisa aponta que existe um novo mecanismo por meio do qual o corpo pode suprimir o vírus, algo que pode ser identificado somente agora por conta dos avanços da área da genética. A paciente Loren, de 66 anos, teve cerca de 1,5 bilhão de células sanguíneas analisadas, exatamente por ter conseguido se curar do HIV sem nenhuma medicação. O que aconteceu no caso dela é que o próprio corpo conseguiu controlar o vírus, algo que apenas 0,5% das pessoas com AIDS conseguem fazer. Agora, os Estados Unidos vão começar a testar no mês que vem em seres humanos, uma terapia genética tida como uma possível cura para o HIV. O FDA, uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, autorizou começar a fase 1 de teste nos seres humanos. Notícia boa é notícia compartilhada aqui no seu programa na Hora do Almoço. Então, vamos lá.